E nós vamos mostrar pra você de que forma que foi distribuído os presentes do nosso Futebol Solidário 2015. E você vai acompanhar essas emoções aqui na TV RioNet. Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Vamos falar agora com a dona Nita, ela que é a guerreira lá do Rio Estense, juntamente com a diretoria Nita, um belo evento pra sociedade Rio Estense, né? É, tivemos mais um ano de alegria na sociedade Rio Estense Que todo mundo colaborou com os presentinhos Graças a Deus a sociedade agradece a todos aqueles que compareceram E estando junto pro ano que vem de novo E aproveito a oportunidade em nome do Rio Estense, da sociedade Um feliz Natal e um ano cheio de felicidade e saúde pra todo mundo Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Pobrezinho nasceu em Belém Fez na lava, Jesus nosso bem Tome em paz, ó Jesus Tome em paz, ó Jesus Tome em paz, ó Jesus A TV Rio Nete vai encerrar essa matéria do Futebol Solidário 2015 Com a colaboração de muitas pessoas que ajudaram aí na solidariedade pra que esse evento acontecesse E nós vamos pegar uma mensagem do Papai Noel Oh, 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 feliz Natal a todos Um agradecimento especial à TV Rio Nete E a todos que colaboraram para o Futebol Solidário Aos pais que trouxeram as crianças para receber os presentes recebidos pela população Um muito obrigado e um feliz Natal em 2016 abençoado a todos Oh, 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 feliz Natal Nós vamos encerrar a matéria falando do Futebol Solidário Que aconteceu na cidade de Rio do Oeste Com muitas doações E a gente pôde hoje acompanhar com o Lúcio, junto com a equipe aí do Rio Estense, né As entregas, as doações que foram feitas às crianças Lúcio, você acompanhou aí junto como foi a entrega da doação É um sucesso o evento e um sucesso também na entrega das doações Sim, é um sucesso do evento E é muito emocionante ver as crianças receberem o presente A gente teve a oportunidade de ver ao vivo, né A emoção delas recebendo o presentinho Para a gente pode ser pouco, para eles é muito, né Então o que é interessante é que esse trabalho que é bem feito E tem um final feliz e faz uma criança feliz Eu quero agradecer a todos vocês da imprensa, o Rio do Oeste Que estão de parabéns E essas crianças sempre vão merecer um presentinho da nossa parte Que se for possível a gente sempre está aqui para ajudar É muito bom ver essas crianças felizes E quero desejar um feliz Natal para todo mundo E um 2016 repleto de felicidade, paz e alegria para todo mundo Muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto